Bom dia, bom dia pra um durminhoco. Que horas que o meu bebê acordou hoje? Quatro. Olha aqui pra mamãe. Meu príncipe, fala que você acordou onze horas da manhã. Fala. Fala que você não dormiu essa noite e quis dormir hoje de manhã. Um. Bom dia. Acho que nem é mais bom dia. Essa noite ele quase não dormiu. Ele tava estranhando muito aqui o quarto. Aí ele não tinha posição pra dormir. Acho que ele foi dormir, dormir mesmo. Umas três, quatro horas da manhã. E aí foi até onze e pouco. Ele tomou café... Ué, tirou a roupa? Ele tomou café primeiro. Aí depois eu fui tomar sozinha, olha só. E aí Miguelzinho dormindo ainda. E aí eu fui limpar uns vídeos que eu já tinha passado pro computador. Já tinha editado. E a burra apaga vídeo que não tem que apagar. Nossa senhora, eu cusei tanto minha cabeça. Alô, alô. Chegou até sair as areias de ontem. Alô. Alô, alô, alô. A gente vai esperar a Erika vir aqui. Pra quem não conhece a Erika, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Ela tem um lookinhas na vida dela. Ela mora aqui no Rio. E a gente vai lá ver o Cristo. Tô ansiosa. E se não der pra recuperar ali, vou ficar muito triste. Muito, muito. Mas, fazer o que, né? Ele tá lá longe. A gente vai lá em cima ver a piscina agora. Água. 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 Dá pra ver a vista maior. O Cristo tá lá, ó. Vem lá naquela ponta. Lá, ó. Tá assim, tá bom? Ó. Kau地iga lá. Éível, você quer isso? Éível. 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 Meu Deus, o que é isso? Olha lá, olha lá a escada, mamãe, eu gosto mais da escada do que o Cristo. E agora a gente tá esperando a Erika, que ela ficou no elevador lá embaixo. Vai, onde é que é? Gente, ela é gigante! Checo! Olha lá onde eles já estão! Que lindo! Cara, a gente fez um lugar pra gente deixar o caminho. Era melhor, né? Vai! Chama o Miguel pra brincar, filho! Vai lá, Miguel! Vamos brincar, amigo! Olha só que legal, pra tirar foto tem uns tapetinhos, ó. Deita ali pra mostrar, ó. E aí, dá pra ver certinho. O Cristo, olha só, daqui dá pra tirar uma foto bem legal, ó. Ai, que coisa mais linda! Tchau, tchau! Não quer mais? Dá a mão. Tchau, tchau, tchau! Quer outro? Tchau, tchau! Bibi! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Acordamos às seis, arrumamos a mala, tomamos café Vamos lá Pra casa Já chegamos, avião! Tchau, avião! Dá tchau pro avião? Tchau, avião! Vamos pra nossa casa! Tchau, avião! Tá burro, meu amor! Vamos lá, outra vez a gente vai de novo no avião Tá bom? Tá bom? Agora a gente vai pegar a nossa mala Graças a Deus a gente chegou Não teve turbulência E tá garoando, hein? Vem aqui com a mamãe De pertinho da mamãe, ó Acabamos de sair do aeroporto E vocês me perguntam o que a gente faz com o carro A gente deixa no estacionamento que tem aqui perto do aeroporto, ó O estacionamento é aqui E o aeroporto é ali, ó É R$12,00 a diária Antes era R$10,00, né? É, era R$10,00 Agora é R$12,00 E aí eles levam a gente e buscam E é mais barato que no aeroporto Nossa, super mais barato que no aeroporto A gente chega, já liga pra eles E eles vai e busca a gente E é isso, agora mais uma hora e meia Até chegar em casa Se não tiver trânsito, uma hora O Miguelzinho está ali Super animado que está indo pra casa Quem está feliz, Miguel? Eita... Frio, frio, frio Uau, os seus brinquedos O que é isso? Carro Carro? E o seu quarto? Vem ver seu quarto Vem Você está com saudade do seu quarto? O seu quarto! O seu quarto! Nossa, e a vaquinha? Você vai levar tudo no seu quarto? Vem 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 Vem